Fala, meu presidente! Olha, tô passando aqui pra dizer pra você, meu companheiro Bolsonaro, que nós estamos aqui em oração por você. Esse acontecido com você foi como se tivesse acontecido com alguém da minha família. Um beijo nos seus meninos aí, no Eduardo, no Flávio, nessa menina linda que você tem, nessa esposa maravilhosa. Eu te amo, companheiro, e o Brasil também, e Deus também. Tamo te esperando. Sai dessa cama, sem vergonha. Olá, presidente! Estamos aqui, a nossa família, unida em oração pela sua recuperação. É isso aí, meu capitão. Estamos aqui orando. Nós queremos que Deus tenha um plano na sua vida, realmente. E há muito tempo eu não tinha esperança de um Brasil melhor. E eu sei que Deus te colocou aí pra realmente ser presidido nosso país da maneira que deve ser presidido. Um abraço, presidente. Boa recuperação. Tamo junto. A família Mela é Bolsonaro. Força, Bolsonaro. Estamos juntos nessa luta. Alô, capitão. Tudo bem? Olha, só quero lhe dizer uma coisa. Não tenha pressa. Descanse. Recupere-se, porque o ano que vem você vai ter muito trabalho. Portanto, não se preocupe, capitão. Agradeço a Deus todo dia, porque o senhor é vitaleoso. Até lá. Olá, meu amigo. Saiba que nós estamos aqui em orações, não só por você, mas por toda a sua família. Em especial o Carlos, o Flávio, o Eduardo, que eu tenho aqui como amigos. E força, Bolsonaro, que tem muita coisa ainda pra gente mudar nesse país. Força, Bolsonaro. Estou realmente muito feliz pela sua recuperação. Rezei muito pelo senhor. Então, se recupera logo, capitão. Porque esse país realmente precisa do senhor. Beijo grande. Estamos juntos. Deputado Jair Bolsonaro, quero dizer-lhe que os venezolanos nos encontramos em oração para que se mejore pronto a sua saúde. Porque nós consideramos que estamos em uma mesma lucha por a liberdade de nossos países. Força, Bolsonaro. Força, Bolsonaro. Estamos juntos. Jair, no Brasil, muitas pessoas oram por você. Força, Bolsonaro. E eu estou aqui para compartilhar meu coração por Jair Bolsonaro. Este é o momento em que estamos mobilizando a oração para o Deus se mover supernaturamente, para curar Jair Bolsonaro e para curar a nação do Brasil. Deus te abençoe. Capitão, estamos com você. Força, Bolsonaro! Eu tenho tempo agradecido a Deus pelo milagre feito na sua vida. Esse milagre não foi por acaso. Deus tem um projeto para mudar o Brasil através da sua vida. Jair, Messias Bolsonaro, continue firme. Estamos com você mais do que nunca. Conte com a gente. Força, Capitão Bolsonaro. O povo brasileiro inteiro sofre junto com você agora. E com muito amor, espera a sua recuperação. Eu queria primeiramente dizer que eu estou muito feliz pela recuperação do senhor. Eu aprendi nas artes marciais que mesmo a gente ferida, a gente não pode negar a luta, a gente não pode negar a guerra e a gente tem que cair para dentro. Se o senhor não vai desistir de nós, eu tenho certeza disso. Conte comigo. O bem sempre vence o mal. Estamos juntos. Olá, Jair. Quero dizer-te que hoje muitos venezolanos estamos deseando tu pronta recuperação. Recuerda, Deus não abandona seus guerreiros. Força, irmã. Um grande abraço. Oi, Jair. Quero te desejar muita força, que você se recupere muito rápido e que volte mais forte do que nunca. Eu e toda a minha família estamos em oração por você. Força, Bolsonaro. Sara logo, tá bom? Estamos precisando muito de você para dar um jeito nesse Brasil. Um abração. Tamo junto. Força, Bolsonaro. Essa covardia, esse ato criminoso só vai te fortalecer. Bolsonaro 2018. Tamo junto. Deus conosco. Força, Bolsonaro. Só que nós sabemos também que a lei de Deus é. Ele não dá carga para quem não consegue levantar. E o povo, Deus te abençoe. Força, Bolsonaro. Muita força. Recuperação imediata. Tudo de bom para você. O Brasil, essa nação cristã, está orando, rezando, fazendo preces por você. Levanta logo daí. Vamos para a batalha. Saúde, capitão. Meu presidente. A nome do exilio cubano, por meio da Assembleia da Resistência Cubana, desejamos ao líder Jair Bolsonaro pronta recuperação. Fala, Jair, meu amigo. Passando aqui para te desejar força. Força, se recupera rápido. O povo de bem todo, o Brasil inteiro está esperando por você. A tua missão começa agora. Força e honra. A Spider aqui desejando força ao capitão. Bora, capitão. Vamos ser presidente. Valeu. Força, Bolsonaro. Estou orando pela sua recuperação. Força, Bolsonaro. Capitão, levanta-te. O soldado que vai à luta tem medo de morrer. É um cobrado. Bolsonaro, presidente.